Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Deus abençoe todos que passam por aqui. E hoje quem vai fazer a receitinha é a minha pequena... Sou eu! Oi gente! Oi gente, o que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo de caneca. Precisa... Peraí, calma. Ela vai fazer um bolo de caneca. Filha, o que precisa pra essa receita? Farinha de trigo. Quanto de farinha de trigo? Calma. Quanto de farinha de trigo? Dois colheres de farinha de trigo. Duas colheres de... Toddy. Quarenta. Quarenta de leite. Quarenta ml. Quarenta ml de leite. Açúcar. Quanto de açúcar? Meia colher de açúcar. E uma colher de fermento. Bora começar? Qual colher de fermento que você usou? A pequena. A colher de café, né? Bora lá. Bora começar. Como que você vai começar? Vai falando. Tá, aqui o... O farinha de trigo. Eu vou fazer... Isso. Isso. Eu vou derramar tudo. Isso mesmo. Isso. Opa, cuidado. Cuidado, senão sai tudo. Eu não saio tudo. Filha, minha... Ô, pessoal, minha pequena tem cinco anos, tá? O que você tá colocando agora? Toddy, né? A chocolatada, filha. É, mas você falou Toddy. É. Que é Toddy mesmo. É, a Toddy não tá pagando a gente. Agora você vai fazer o quê? Mexer. Vai dar uma mexidinha? Até absorver a bolinha, gente. Ai, meu Deus do céu! Aqui também, mas melequeiro. Melequeiro. Gente, tô muito melecando as coisas hoje. O que vai agora? O que vai agora na receita? Tem que mexer bem, lembra? O que vai agora na receita? O que? Devagar. Dá uma tudo. Dá aqui pra mamãe. Agora tem que mexer bem? Tem que mexer bem. Bora lá. Mexe, né? Mas é muito fácil, gente. Essa mexe... É muito fácil essa sua receita? É, muito facinho. E agora o que que vai? O açúcar, né? Cuidado, não deixar cair. Tá. Aqui é o potinho. Pronto. E agora você vai mexer, né? É até absorver o açúcar, gente. Dissolver, filha. Adiciona. Ih, já foi rápido. Só vou tirar as bolinhas, né? Mexe. Mexe já bem. Dissolveu bem? Não tem nenhuma bolinha? Não. Agora a gente vai botar o fermento. Agora o fermento, uma colher de café de fermento. Café de fermento, né? Pra não já misturar, né? Mistura delicadamente, né? E depois daqui, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai botar muitas ondas. Vou botar... De colher, né? Aqui. Bora pro microondas. Bora pro microondas. Ai, dá pra ter mais um. Pouco tem. Mexe, é mais ainda. Ixi. Vê o cor. Vê o cor da caneca. Mexe mais ainda, né? Tá bom, tá bom. Não mexe tanto assim, não. Ixi. Tá me dando tudo. Ixi. Agora leva lá pro microondas. Ixi. Vai. Partiu. Microondas. Tá me dando, né? Ui. Ui. Vai. Coloca lá no microondas. Já cortei, gente. Um minuto. Um. Zero, zero. Zero, zero. Agora a gente tem que esperar esse um minuto. E depois desse um minuto, o que que a gente tem que fazer? Trinta minutos. Trinta minutos? Vai ter esse primeiro um minuto. E depois, quanto tempo a gente tem que deixar? Trinta. Trinta. Segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. E aí o que que a gente vai fazer com o bolinho? Quando ele estiver pronto? Colocar a cobertura. Ai, cobertura é uma deliciosa. O que que a gente fez de cobertura? Ganache de cobertura. Ganache? O que que vai na ganache? Chocolate e leite. Leite. Creme de leite. Chocolate e creme de leite. A gente derreteu só um pouquinho de chocolate, né? Porque o bolinho de caneca, ele é pouquinho. Já tá quase acabando, gente. Já tá quase acabando. É bem rapidinho. Três, dois, um. Agora a mamãe tira porque vai tá quente, tá bom? Tá bom. Um minuto quente. Agora tem que... Opa! Nossa! Cresceu. Trinta segundos. Agora a gente deixa mais trinta segundos. A gente deixa mais trinta segundos. Opa! Viu como ele cresceu? Cresceu. Ele cresceu. Só que agora tá quente. Você não pode mexer nele mais. Aí a gente vai colocar a cobertura. E depois a gente... E depois a gente... E depois a gente... E depois a gente... Experimenta. Será que ele ficou bom? Eu acho que ficou bom. Prontinho. Gente, aquele bolinho rápido. Quando as crianças quiserem... Cuidado comigo, hein? Quando as crianças quiserem um bolinho rápido... Chegou indo aí, gente! Ó... Quando as crianças quiserem... Não? 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 Agora não pega aqui porque tá quente. Não encosta que tá quente. Tá bom? Peraí, deixa eu pegar aqui... Uma colherzinha... E um garfinho. Ó... Vamos mostrar pra turma, né? Tá. Massinha. Olha, gente, que fofinho. Como ela disse. Olha que fofinho que ficou. Gente, é gostoso. Esse bolinho. Gente, um bolinho. Agora você mexe aqui... Esse pouquinho. A gente fez só um pouquinho de ganache. Só pra ele não ficar assim. Endureceu. Endureceu? Então segura aqui pra mamãe um pouquinho. Que eu vou ali derreter um pouquinho. Tá bem. Já quero mexer. Eu só mexer e colocar lá. Chegou bastante. Com a meleca. Eita, cozinheira. Ixi, melequeira. Ixi, tá duro. Deixa eu colocar lá um pouquinho. Deixa eu colocar um pouquinho. Tá bem. Segura aqui. Isso mesmo. Vai mostrando assim, ó. Falando da sua receita, ó. Segura aqui o celular pra mamãe. Gente! Olha a receitinha. Tá aqui pelando. Vai ensinando de novo pras pessoas como que faz. Eu vou sobrar porque tá muito quente. E é bem fácil. Fala de novo os ingredientes. Duas colheres de farinha de trigo. Mostra o bolinho, três. Olha, gente. Olha. Tá muito fofinho. Muito fofinho. Mostra pras pessoas. Olha como tá fofinho. Tá muito fofinho. Mostra o bolo. Muito fofinho. Gente, a gente fez uma ganache aqui, ó. Bem pouquinho, só pro bolinho ficar com uma coberturinha, não ficar. Mostra aqui o bolinho, filha. Não ficar abandonadinho sem uma coberturinha. Olha, eu tô aqui. Uma ganache... Chocolate com creme de leite. Quem ainda não sabe que é ganache. Pai, 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 pai. Ganache é uma mistura de chocolate e creme de leite. Isso mesmo. O nosso ficou muito mais grandão. O nosso ficou big. Que gigante. Ficou big esse bolo? Ficou muito big. Ficou muito big. Que gigante, como já falei pra vocês. Ficou muito big. Então, pronto. Segura. Segura direitinho aí o vídeo. Ai, a mamãe tinha que ter colocado esse celular na base, né? Esqueci. Olha, gente. Ah, que delícia. Agora... Não coloca a mão que tá quente, não tá? Já esfriou? Ah, que maravilha. Já? Agora, vamos mostrar aqui, ó. Esfriou não, hein? Vamos mostrar aqui, ó. Olha, gente. Ficou lindo. Olha o bolinho da Ana Carolina, gente. Eu não vou dar pra ela agora porque tá quente. Mas olha, em um minuto e meio... Saiu um bolinho de caneca. Tá aí com preguicinha. É um bolinho, mamãe. É um belinho? Tá, tá. Tá, 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 tá. Tato, tato, tato.